Fala meus amigos, tudo bem com vocês? Carlos Machado do canal CM Faça Sem Segredo Gente, hoje eu vou ensinar vocês como fazer uma linda tinta caseira, tá? Pra você pintar o seu cimentado, tanto pro lado de fora da casa, pro lado de dentro Serve pra calçada, serve pra dentro da casa, serve pro lado de fora Então é uma tinta top, você vai gastar apenas 10 reais, tá bom? Muito simples, fácil, tem uma tinta semelhante que eu fiz, mas essa tinta não vai utilizar resina Então é mais fácil ainda pra você fazer aí na sua casa, tá bom? Então se você já está gostando do assunto, peço a você se inscreva no canal, ative o sininho Compartilhe com os amigos nas redes sociais, para que muitas pessoas venham se beneficiar desse conteúdo, tá bom? Peço a você também, se inscreva no canal do meu irmão, tá aparecendo aí agora, ó Na telinha pra vocês, é o MP Decorações, tá? Ensina a fazer tudo, ensina no meu canal Ele tem várias coisas, vários conteúdos positivos Ele está começando agora, mas tem muito a somar na vida de vocês, tá bom? Vamos para mais um passo a passo Bom pessoal, vamos lá então pra nossa receita de hoje Pra fazer uma tinta top pra piso, tá? Mas não é piso cerâmico, é piso de cimento Calçada, quintal, não tem problema algum Vai ficar um espetáculo, tá bom? Então o que queremos utilizar aqui? Rejunte comum, tá? Cola branca, essa cola é branca PVA Comum, normal, tá? E água, tá ok? Então vamos lá, vou utilizar também uma vasilha e algo pra mexer Peguei esse caninho aqui pra ficar melhor Então o que queremos fazer aqui a princípio? A princípio iremos jogar aqui um quilo de rejunte, tá? Se for menos aí, o local onde você quer pintar Não tem problema, é só colocar menos dele Vai dosando a metade E aí você vai, se é metade do rejunte Você vai botar metade da quantidade de cola que eu irei falar pra você Tá bom? Vamos lá, ó Colocamos o rejunte aqui dentro O que que iremos fazer aqui agora? Iremos colocar água, tá? Água você vai acrescentando aos poucos Até ficar na grossura da tinta que você vai querer deixar ela Tá bom? Então vai acrescentando água aos poucos Dentro dessa garrafinha aqui tem um litro de água Eu vou acrescentar água aos poucos Até ficar na consistência da tinta que eu quiser Tá? Vai mexendo toda ela Pra deixar uma... Mexe bem pra não ficar deixando nenhum tipo de rejunte solto lá no fundo Tá? Então outra coisa O rejunte você pode colocar da cor que você quiser Esse daqui é cinza Tá bom? Esse tipo de rejunte aqui é um rejunte cinza Então mexe bastante ele Pra depois te mostrar o próximo passo Bom pessoal Então vamos lá Ó Mexemos bastante Gastei aqui quase um litro de água Tá? Uma base de 800 ml de água Mas agora vamos colocar a cola Aqui essa embalagem dessa cola Vem com meio litro de cola Eu não usei Já usei um pouco dela Então tem aqui aproximadamente Você vai colocar aí De 350 a 400 gramas de cola Tá bom? Então eu vou despejar agora a cola Após eu ter mexido Aqui O... Mexido junto com o rejunte com a água Tá? Joguei a cola Deixa eu tirar bem Lembrando pessoal Que eu fiz uma tinta semelhante dessa Só que com resina Aí o pessoal falou Poxa Carlos Tá difícil eu achar resina Aqui é acrílica base de água Até deixo Vou deixar na descrição A tinta que eu fiz Né? Pro chão mesmo Só que Botei o mesmo ingrediente Só que acrescentei a resina acrílica base de água Fica muito top E também Já fiz uma tinta caseira também Para parede É a tinta impermeabilizante Que seca em 10 minutos Também irei deixar na descrição Pra que você venha É... Aprender A fazer essa tinta também Tá bom? Então vamos lá Ó Jogamos A cola E agora Vamos mexer Toda ela Vamos fazer esse processo Todo Bom pessoal Então olha aqui Olha que tinta perfeita Gente Ó Olha que tinta perfeita Top Né? Então lembrando Pode fazer a cor que você quiser Então o que eu utilizei aqui Utilizei a base De 800ml de água 1kg de rejunte De 350ml a 400ml de cola branca PVA Tá bom? Então não adianta eu só fazer a cola pra você A tinta pra vocês Eu tenho que mostrar na prática agora Como que fica lá no chão Então vamos pra aplicação Bom pessoal Vamos agora pra aplicação Vou utilizar aqui um local apenas para demonstração Tá bom? Não tem local específico pra aplicar Então o que que vai acontecer? Algumas dúvidas frequentes que as vezes as pessoas falam Carlos Depois que aplicar Ela vai ficar brilhosa? Não Não vai ficar brilhosa Vai ficar fosca Tá bom? Se você quiser deixar um brilho Você tem que passar por cima Ou uma resina Que lhe fica a base de água Ou solvente Solvente ainda melhor E vai te dar um resultado bem positivo Tá bom? Outra pergunta Carlos Quantas demãos preciso dar? Nenhuma, duas demãos Mas duas demãos já é o suficiente Tá bom? Quanto que rende Essa porção que você fez Essa proporção Rende em média 12 metros quadrados Tá bom? Então aqui Vamos fazer agora A aplicação dela Utilize Uma Esse aqui não é o específico pra isso Tá? Esse rolinho que eu estou utilizando Você pode estar utilizando Uma Uma brocha Pode estar utilizando um rolo específico Pra pintar O chão Tá bom? Então aqui ó Olha como que vai ficando bacana Gente Como que Depois que Vai secando Ela vai clareando Vai ficando a cor Original dela Você passar Uma resina acrílica A base de solvente Ela fica nessa cor Que está aqui ó Ela fica nessa cor Escura E a resina Puxa como se tivesse Um brilho dela Molhado Tá bom? Então Esse processo aqui ó Vou fazer nesse quadradinho Pra te mostrar O resultado Final Aí pessoal O resultado final Acabei de passar Tá bom? Aqui já vai começar A clarear mais Ela vai secando Vai começando a clarear mais Espero que vocês tenham gostado Deus abençoe a cada um de vocês Se gostou Compartilha com seus amigos Nas redes sociais Não deixe de deixar O seu like É muito importante Para o canal E também Se inscrever E ativar o sininho Tá bom? Ó a diferença daqui Pra cá Ó Tá vendo aí? A diferença Muito resistente Fica Dá uma 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 vida Na sua calçada Né? Ou então pode estar Pintando dentro Da sua casa também Se não tiver piso Sem problema algum Tá bom? Fique com Deus pessoal E até a próxima Tchau